Olá, meu nome é Ricardo Petraca, sou coordenador do curso de Licenciatura em Artes Visuais na modalidade à distância. Neste primeiro encontro, eu gostaria de me apresentar, falar um pouco do curso e também fazer um convite a você, aluno da Uninter. Bem, a minha formação é ampla, eu sou licenciado em Educação Artística, especialista em História da Arte, mestre em Música, e essa formação diversificada na área de artes me permitiu atuar no mercado de maneira também diferenciada. Atuei em diferentes mídias, produzindo materiais educativos para televisão, audiovisual, cinema, livros, etc. Essa formação diferenciada e ampla, nós buscamos dentro do curso de Licenciatura de Artes Visuais na modalidade à distância. Por quê? Para que a formação que o aluno tenha neste curso possa oferecer diferentes possibilidades de atuação no mercado de trabalho. O curso de Licenciatura em Artes Visuais na modalidade à distância, ele possibilita ao educador atuar não só no ensino fundamental e médio, mas também em outros contextos educativos. O curso de Licenciatura em Artes Visuais, ele tem uma grade curricular, uma matriz curricular que contempla disciplinas, não somente aquelas disciplinas tradicionais, desenho, pintura, escultura, mas também outras disciplinas que dialogam diretamente com o nosso tempo. Fotografia digital, audiovisual, quadrinhos, e são essas disciplinas, essa diversidade de abordagem, que não poderia deixar de fora uma formação para autonomia de atuação no mercado de trabalho. Isso quer dizer que você pode ter uma formação adequada para elaborar os seus próprios projetos culturais e educacionais. Bem, agora que você já conhece um pouco do curso de Licenciatura em Artes Visuais na modalidade à distância da Uninter, eu gostaria de fazer um convite para que você participe deste programa, o programa Conversa Acadêmica, que é um espaço de interação entre o coordenador e você, aluno. Neste programa, você terá a oportunidade de tirar todas as dúvidas relacionadas ao curso e também discutir alguns conceitos fundamentais para a sua formação. Bem, então você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui, no Conversa Acadêmica. Eu espero você e a sua participação no próximo programa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!